Tudo que guardei, tudo que eu quis Meus dias com você, sonhos que não voltam mais Amor é ilusão, não importa mais Mais Quando eu senti você se aproximar O amor chegou, me dominou, me fez acreditar Um sonho que me fez chorar O amor que me afastou da solidão Sem ter um fim, saiu de mim, fechou seu coração O seu olhar dizendo não Mas nada fez você mudar Tinha tanto pra falar E mostrar meu amor Não importa mais Tudo que guardei, tudo que eu quis Meus dias com você, sonhos que não voltam mais O amor é ilusão, de ter você pra mim E acordada posso ver, você não está aqui Tudo que deixei, não importa mais Nossa história em cartas de tarô Acende a luz em seu olhar Prometendo amor Promessas cheias de ilusão Pra me usar, me entregar Sonhos que vão se apagar Chove dentro de mim, chove dentro de mim Não importa mais Tudo que guardei, tudo que eu quis Os dias com você, sonhos que não voltam mais O amor é ilusão, de ter você pra mim E acordada posso ver, você não está aqui Tudo que deixei, não importa mais Mas nada fez você mudar Tantas vezes quis tentar E mostrar meu amor E mostrar meu amor Não importa mais Tudo que guardei, tudo que eu quis Meus dias com você, sonhos que não voltam mais O amor é ilusão, de ter você pra mim E acordada posso ver, você não está aqui Tudo que guardei, tudo que eu quis Meus dias com você, sonhos que não voltam mais O amor é ilusão, amor é ilusão, de ter você pra mim E acordada posso ver, você não está aqui Tudo que guardei, não importa mais Tudo que guardei, não importa mais 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 Música